E aí galera, beleza? Galera, no vídeo de hoje, vou desligar o motor aqui pra gente tá ouvindo, olha aqui com o que a gente tá galera, a gente tá com esse Supra aqui, esse ônibus aqui muito qualificado galera, esse Supra, pode dar uma olhada aí no interior aí galera, muito top mesmo, muito bem feito. Galera, nós estamos aqui no mapa Eldorado Free, ok? E hoje a gente vai tá fazendo o que? A gente vai tá levando esses passageiros aqui, vamos tá pegando outros ali no ponto de ônibus e vamos tá levando eles até os seus determinados destinos, ok? Com esse Supra aqui, muito bem qualificado galera, então já pega aí, já deixa o seu joinha nesse vídeo, compartilha o vídeo no final se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei galera, pra gente tá trazendo mais conteúdo como esse. E galera, a skin desse Supra aqui vai tá na descrição aí pra você estar baixando ela, vou deixar o link aí e é isso mesmo, vamos partir pra nossa viagem, ok? Vamos tá entrando aqui no nosso Supra, dando start nos motores, galera aqui também por dentro tá muito qualificado, olha aqui os degraus tudo no jeito mesmo, só não abre a porta né, por causa que isso ainda não foi feito né, mas bem qualificada mesmo galera, muito bem qualificado esse Supra aqui, ok? Galera, então vamos tá iniciando a nossa viagem, ok? A gente vai partir para esse ponto de ônibus que está bem aqui à nossa frente. Chegando lá, vamos ver quais passageiros tem e quais serão seus devidos destinos, ok? Galera, ao longo, vou deixar o enquete aqui, se vocês preferem um vídeo sendo narrado ou se preferem o vídeo só com áudio do jogo ou se preferem com uma música, deixo aqui a sua opinião no card que vai aparecer aqui no canto superior à direita, ok? Nesse daqui, como é a nossa primeira, nosso teste, eu vou ir falando ao longo do vídeo. Vamos iniciar aqui galera, vamos sair aqui da nossa garagem. Nossa, o Supra é super qualificado galera. Saindo aqui sem dar seta, sem nada. Vamos observar aqui. Tá com um problema na seta aqui galera, mas vamos solucionar isso aqui. Pronto, resolvido. Então tem seta por lado certo e vamos lá. Vamos aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a preferência é nossa, cada par que eu mostro, eu devo passar, eu não sei o que eu estou Esse ponte onde está meio estranho, tem que dar uma volta lá na frente A gente vê que começou a chover Bem detalhado esse limpado de para-brisa também E aqui estão chegando Chegando aqui, podemos ver as passagens localizadas Vamos dar uma olhada para onde é Eles estarão indo Estarão indo para Vila Nova, São Paulo A previsão de chegada é terça às 16h21 Então, bora lá, vamos pegar esse trabalho Pará aqui A gente está aqui nessa vaga Só para entrar Para entrar Ó, embarcaram todo mundo. Vamos logo sair daqui. Vamos partir para a Vila Nova. Pode ir no chegado. Essa cara é bem... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tempo um pouco churuboso, mas... Só falta. Eu acho que isso é um trabalhamento do som do motor desse ônibus antes do som do chute. Aqui o ônibus tem muito dois meses, muito qualificada também, mas eu consegui. E aí 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 O que é isso? Um pedaço denominado Vida Fácil Pessoal, acho que esse também é um pedaço Rapaz, rapaz, a oportunidade a gente tem que estar bem em cima da linha A gente vai começar aqui no nosso super A gente vai começar aqui no nosso super A gente vai começar aqui no nosso super Um pedaço, um pedaço, um pedaço Um pedaço, um pedaço Um pedaço, um pedaço Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos passando aqui perto de Jacupiranga, galera. Estamos no meio do nosso percurso para Vila Nova. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. E chegamos galera, estamos em Vila Nova Game Master. Vamos lá. 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 Vamos entrar aqui no terminal pessoal. Entramos do lado aqui, mas não dá nada. Só a gente puxar um pé. A nossa parada. E chegamos pessoal, concluímos o nosso destino. A parada está um pouco bugada, os passageiros estão quase que entrando no ônibus, mas tudo bem, estão entregues ao seu destino. Então, pessoal, vamos fechar o vídeo por aqui e a gente volta com mais vídeos desse Supra. Vamos ver se a gente encontrou outros modos de ônibus bem top de linha para trazer para vocês mesmo, pessoal. Não esquecendo que o link de todos vão estar aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Galera, não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu gostei para a gente poder estar sabendo que você está curtindo esse conteúdo e trazer mais desse conteúdo para vocês, galera. Os passageiros aqui muito bem elaborados, está muito bem feito isso aqui, pessoal. Está tudo bem que os passageiros do ônibus continuam lá, mas eu estou esperando. Esses já são os novos passageiros, né? Vamos pensar assim. Mas tirando isso tudo, galera, é um mod muito top mesmo que vai estar aí na descrição para vocês estarem baixando, beleza? Se inscreva, compartilhe e até a próxima! Se inscreva, compartilhe e até a próxima!